Olá meus queridos, beleza? Leandro para mais um vídeo aqui para vocês. Nesse vídeo aqui de hoje, galera, a gente vai falar sobre arrefecimento, refrigeração, não é isso? Nessa placa aqui do ProDS, tá? O processador dele é um processador Avalink, memória RAM integrada, certo? Memória WinBond, memória PROM, certo? De 16 pino. E a gente vai falar para vocês aqui o que realmente está acontecendo, tá bom? Bom, queridos, eu tinha criado um circuito aqui para vocês há muito tempo atrás, eu não sei se vocês estavam lembrados, a qual a gente puxava aqui da porta USB, certo? Os 5 volts para refrigerar o aparelho. Eu tinha feito a primeira técnica para vocês, que era da seguinte forma, a ventoinha fica ligada o tempo inteiro, certo? Aí vocês pediram para eu fazer da segunda forma, que era com o aparelho desligado. A gente poderia simplesmente fazer o procedimento aqui de quando desligasse no controle, ele simplesmente desligasse, né? Vou botar ele aqui, ligar a alimentação dele. E vocês podem ver que ele dá a partida assim que eu ligo, né? Então eu fiz esse método para vocês também, aqui é o negativo, e aqui nessa partezinha onde está esses capacitores, tem essa parte positiva, que vem desse capacitor aqui, esse BCzinho aqui, o BC... Deixa eu ver aqui... É o BC... 61, deixa eu tentar botar aqui a câmera... É o BC581. Vindo desse BC, vem 5 volts. E esse cooler aqui, esse cooler que faz a refrigeração no processador, ele é de 12. Aqui o aparelhinho já está... A placa já está funcionando, já está trabalhando, certo? Vocês vão ver que quando eu desligar no controle, ele vai desarmar. Olha aí, ó. Só que o que é que acontece? Agora que eu vou explicar para vocês o X da questão. Quando eu desligo ele assim, ele vai ficar no modo horário, porém, tudo dele vai ficar ligado aqui, processador, vai estar com o Vcore dele aqui, de 0,7, certo? E o que é que acontece? Ele vai ficar esquentando e não vai ter mais o arrefecimento. Então, a única forma certa e correta de fazer é colocar o aparelho trabalhando intermitente, com o cooler dentro, como vocês já viram aqui, que eu coloco. Que esse aparelho é uma placa muito boa, muito resistente, entendeu, galera? Porém, tem que cuidar dessa parte de refrigeração para ele não ficar reiniciando, certo? Rebutando. Então, segue a dica para vocês, caso vocês verem esse equipamento rebutando, certo? Precisa de um sistema de arrefecimento. O que é que eu vou fazer aqui agora, galera? Eu vou tirar esses 5V aqui e vou procurar esses 5V, que geralmente a gente encontra na bobina 4R7, geralmente aqui, certo? Se eu não me engano, esse aqui é o regulador de 5, tá certo? Eu tenho que dar uma conferida na entrada e saída dele, certo? Mas geralmente, pela lógica, 12V passa por aqui, é por isso que a gente segue o padrão da eletrônica. 12V, por aqui sempre tem um regulador aqui ou aqui, ou fica aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Então, a gente já sabe que esse CI próximo é um regulador de 5, certo? Então, geralmente, essa bobina de 4R7, como vocês estão vendo aqui, é uma bobina que faz o procedimento. Então, eu quero fazer dessa forma, galera. Para ele não ficar esquentando o tempo inteiro, já que ele está aqui mesmo no maior stand-by, ele está trabalhando, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente tirar aqui o fio positivo e colocar na bobina, tá certo? Então, para isso, eu vou tentar colocar aqui, que eu estou segurando com a mão só, galera, o tripézinho onde fica ele está quebrado, eu vou ter que colar, tá certo? Eu vou tentar achar esses 5V aqui. Aqui é o nosso teste na escala de 20 corrente contínua DC, certo? Vou colocar aqui por trás do tâncer, para ele ficar aqui. Vamos torcer para que ele fique, porque pensa no negocinho que escorrega. E eu vou tentar achar 5V aqui, nessa bobina. Olha aqui, já achei. Mesmo ele no modo stand-by, a gente tem 5V. Então, nessa pinagem aqui, certo? Eu vou tirar esse fio e colocar aqui. Então, quando eu desligar o controle, quando eu desligar ele no controle, ele vai ficar sempre com o cooler trabalhando. É melhor você fazer isso com o cooler, para que o seu aparelho dure mais, do que você perder o cooler com o tempo, que às vezes passa até anos, galera, com o cooler. Não tem problema. Do que você, toda vez que desligar o seu aparelho no controle remoto, ele ficar no modo horário, ele vai ficar aquecendo o processador. E por ele ter uma memória RAM dentro dele, é muito assim. Tem que ter muita atenção para cuidar desse processador. Então, como vocês viram, eu já achei ali 5V. Vou fazer o procedimento de soldagem e a gente volta. Beleza? Então, vamos lá. Bom, queridos, voltando aqui agora, eu vou mostrar para vocês como ficou. Tá certo? Aqui, ó. É o regulador realmente de 5V. Essa resistência de 4R7. A resistência nessa bobina de 4R7. Ela também trabalha com 5V, certo? Aqui, temos os nossos reguladores ADJ. Esse aqui, se eu não me engano, é de 1,5V para a memória RAM dentro do processador. Esse aqui, se eu não me engano, é um para o display, certo? E aqui tem um ADJ de 3,3V. Está até indicando aqui na fonte. Nem preciso testar. E sempre se testa o ADJ, galera, assim, ó. Negativo e positivo aqui, tá? Bom, o meu projeto agora nessa placa, galera, é que eu desligue o equipamento no controle remoto e ele continue ventilando. Porque assim evita que o processador fica aquecendo, tudo bem? Então, vamos lá. Liguei o equipamento, certo? Ele está aí fazendo o processo de load, carregamento do sistema dele. Olha aí. É 2 LED, bem forte, tá? Para causar iluminação na lateral. Do Prod S. E agora, o que é que eu vou fazer, galera? Eu vou no controle e desligar ele. Está certo? Vamos lá. Desliguei ele e pode ver que o cooler não parou. Certo? O cooler é o ventoinha, como vocês queiram chamar aí. Está certo? Então, galera, está da forma que eu quero. Se vocês quiserem colocar da forma de desligar no controle e ele simplesmente se desligar junto, é aqui. Está certo? Junto desse BCzinho aqui, tem uma trilha. Deixa eu tentar colocar aqui para a gente olhar. Tem uma trilha aqui, que vem e você raspa ela aqui. Raspa ela aqui e passa um pingo de solda com a solda. Um carretel de solda. Recomendo vocês terem isso aqui. É bem barato. R$30,00, vale a pena. Você usa aqui, acho que, uns 40 anos de vida. Certo? E aqui você vai, sim, utilizar ele de forma automática. Então, você já tem as duas formas. A forma de ficar direta e a forma automática. Ligar o aparelho no controle, ele vai acionar ali. Dessa forma, ligando ou desligando, ele vai ficar sempre ligado. Está bom? Bom, galera, então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aqui. Eu mesmo prefiro dessa forma. Como vocês sabem, a gente já fez diversos vídeos técnicos aqui no nosso canal. Então, o nosso objetivo é trazer sempre o melhor para que o aparelho trabalhe mais resfriado. Certo? Mais tranquilo. Certo? E que não dê defeito fácil. Tá bom? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!